Isto não tem jeito nenhum, quer dizer, a Inês anda aí a contar a toda a gente do segredo do Bruno. Já no outro dia estávamos no quarto, isso já foi para aí uma semana ou o quê, estávamos no quarto e estavam lá a falar do segredo do Bruno e ela vira-se Ah, o segredo do Bruno é que tem duas ex-namoradas na casa e é atual. Isto não tem jeito nenhum, quer dizer, ela anda aqui a revelar os segredos todos, anda a queimar toda a gente. Ontem já foi o que foi, pelos bichos, pelo que eu já ouvi dizer, acho que ela já contou a toda a gente. E porquê é que ela meteu ao barulho, porquê é que meteu a Sofia ao barulho, o que é que isso tem a ver? E o anda aqui a defender o meu segredo, o Bruno anda a defender o dele e ela vai contar a toda a gente. Fogo. A sério. E ela quer passar uma boa imagem lá para fora, é isso que ela quer, fazer-se coitadinha, por amor de Deus. Não estou a perceber qual é a tua cena, não tens o meu nome no mim. Já expliquei ao Bruno, não sei o que é que ele te disse, deve ter contado as coisas de maneira diferente, mas não me interessa. Opa, já se tinha falado na casa, o Hugo ontem confrontou-me e eu não consegui dizer que não. Há um sentimento, como acho que toda a gente está a ver, com o Hugo, e eu não estava disposta a estragar aquilo que posso ver até com ele lá fora. E fui-lhe sincera. Disse-lhe que era para entrar aqui como namorada dele, supostamente, fui surpreendida na primeira gala e contei-lhe. Daí eu tinha contado de ti e da Sofia. Aconteceu isto, isto e isto, expuseram-me duas pessoas que eu não estava à espera, que foi a Flávia e a Sofia, que eram supostamente a ex-namorada do Bruno, que foi isto que eu contei. Dese a ser sincera, Flávia, não estou a esconder. Acho que nenhum deles, só o Hugo, é que sabe disto. Percebes? E ele já foi avisado, ele não vai falar disto com ninguém. Como é óbvio que também se vai deixar ele. E podes ter a certeza que ele, do vosso segredo, nem de perto nem de longe, e se soubesse, ele não pode tocar. E ele não pode tocar, por isso tenta descansar o Bruno sobre isso. Ele não pode tocar. O Paulo deve saber que tu és namorada de ele. Só porque dessa parte é que deve saber. O resto do Paulo não deve saber também, não. Deve ter sido a única coisa que ele pode ter dito ou que o Paulo deve ter dado a entender. O Paulo deve ter dito ou que o Paulo deve ter dado a entender.